Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, gente! É o Alan aqui! Oi! Morrendo de calor, gente, tá foda! É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui pra poder falar de Mortal Kombat 11, claro, de vazamentos, mais vazamentos que saíram aí, coisas bem quentes aqui que a gente vai te comentar com vocês agora. Inclusive, uma possível confirmação de um personagem querido aí pelo próprio Ed Bu no Twitter dele, e a troca do dublador de um outro personagem também muito querido pela galera. Mas, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Alanios, pegando fogo aí que nem o escópio nesse calorão, vamos lá, eu te passo a palavra pra gente poder começar com esses vazamentos deliciosos aqui, meu amigo. Direto de Netherrealm, a primeira coisa que eu gostaria de comentar a respeito... Vamos comentar primeiro aqui a respeito desse tweet do Ed Bu, que achei uma parada interessante, onde ele fala que o Carlton está, entre aspas, confirmado. Exatamente. Isso foi uma coisa muito interessante, cara, porque ele colocou Carlton. E pouquíssimas pessoas sabem que Cage, no nome aí do Johnny, Cage, é um nome artístico, que o sobrenome, na verdade, é Carlton, entendeu? Inclusive a gente aqui, eu e o Alanios, quando vimos o tweet do Ed Bu, a gente começou a pensar, caramba, quem que é Carlton? A gente chegou até a pesquisar o nome, eu e o Alanios aqui, e chegamos tão fundo nessa pesquisa que a gente encontrou até mesmo o Carlton Drake, que seria o Riot, lá no filme do Venom. E a gente foi e lembrou que o filme do Venom, ele está com os direitos lá com a Warner, e a gente pensou, será que eles vão colocar o Venom? Mas não era nada disso, gente, era o Carlton Johnny Cage mesmo. Na verdade, esse é o ponto que a gente achou mais sensato para a especulação. No entanto, como ele colocou entre aspas, nenhum dos primeiros leaks que a gente comentou, falava que o Johnny Cage estaria no jogo, mas ele não seria jogável. E esse entre aspas, me arremete a esse lance de, ó, tá confirmado, assim, tipo, vai tá no jogo, mas com suas ressalvas. Ele pode ter meio que confirmado o que esses rumores disseram aí, dele não ser jogável, pelo menos no início. Ele pode estar falando que o cara que interpretou o Riot vai estar fazendo a voz de alguém. É, não sei. O foda, cara, dos tweets do Ed Boon é que ele nunca é 100% preciso no que ele está falando. Sempre tem alguma coisinha ali por trás, entendeu? Ele é troll, gente. Outro ponto que a gente vai comentar com vocês aqui é a respeito de um vídeo que a gente viu, onde o cara estava comentando sobre um outro vazamento. Esse vídeo a gente achou numa thread lá do Reddit. Enfim, a lista é meio grande aqui, muitos personagens que estão nela a gente já comentou, porque na lista anterior tinha 31. Mas ele traz quatro nomes aqui, que são quatro nomes, vamos falar assim, novos, que naquela lista faltava quatro nomes, naquela de 31 personagens. E nessa aqui parece que ele completa esses nomes. Dois a gente já comentou com vocês, que é o Geras e a Crônica. E ele adiciona uma tal de Reina e um tal de Edric. E tem uma passagem ainda nesse vazamento que esse cara colocou no vídeo, que diz que essa Reina seria a nova ministra do Kotal Kahn, que a gente até comentou em um vídeo anterior, que ela não tinha nome ainda. Só lembrando, gente, que isso aqui se trata de rumor, tá? Não é nada confirmado, não é nada oficial. E esse Diedric, pelas informações que ele trouxe aqui também nesse leak, ele é da Black Dragon, que é a organização que o Kano faz parte aqui. E é citado que ele é da prole do Kano, né? Traduzindo de forma literal, vamos dizer assim. O que pode indicar que esse cara seja o filho do Kano. Só que a gente tem que lembrar também que no outro leak que a gente comentou, dizia que ele era da Red Dragon, o filho do Kano, e ele teria uma certa rivalidade aí com o pai. Então não é muito assertivo isso aí. São pontas soltas que tem aí. Ele comenta aqui sobre um combat pack com alguns personagens que pra mim não faz sentido nenhum. A gente achou legal nem comentar muito aqui a respeito. Mesmo porque alguns personagens que ele coloca aqui são de filmes de terror e tal, mais pra frente a gente tá pensando em fazer um vídeo comentando sobre os possíveis convidados. Nesse mesmo vazamento que o cara colocou no vídeo lá, tiveram algumas informações interessantes em questões gerais assim, com relação ao Mortal Kombat 11, que a gente vai comentar alguns aqui com vocês. Que alguns deles, nós já até comentamos aqui em vídeos anteriores com vocês, né? Como foi o caso dos X-Rays, que o Alanius havia comentado aí que eles iriam mudar. Outras informações interessantes aqui, que a gente até tinha mencionado anteriormente, diz respeito ao retorno do Tag, pra gente utilizar aí dois personagens, que funcionará como era no Mortal Kombat 9. Os Brutalids aparentemente retornarão também e funcionarão como no Mortal Kombat X. É dito aqui também sobre os Harakiris substituírem os Kitalids, que a gente já confirmou também anteriormente em outro vídeo aí. E tem algumas informações novas aqui também, né, meu querido Alanius? Com relação à história, né? Que não é nada de spoiler, é só dizendo basicamente que terão 15 capítulos. Nós poderemos escolher aí entre 15 arenas pra poder batalhar, sendo que metade delas serão clássicas, né? Tá dizendo aqui que vai voltar o Pátio do Shang Tsung, o The Pit, o Deadpool, o Lin Kuei Temple, a Sala do Trono do Shao Kahn, entre outros também aqui, né, Alanius? O Pátio do Shang Tsung, ele aparece no trailer, né? Os monges todos mortos lá, a galera tudo despedaçada no chão. É o local onde o Scorpion e o Raiden estão lutando. Então, no geral, as informações, elas não fogem muito. Tirando essa questão do capítulo, o resto tá em acordo com o que a gente viu no trailer. Então, a gente achou relevante comentar. Os bônus, né? Test your might, test your luck. Ele tá comentando que pode retornar. Eu e o Kai já comentamos aqui que seria um negócio interessante se voltasse. A gente gosta disso, eu gosto disso. Se voltasse mescladas em uma torre apenas, né, cara? Isso seria foda. Exatamente. E tem uma informação aqui também, cara, bem legal, que muitas das pessoas que participam das nossas lives vêm comentando, a gente vem debatendo lá também, que é com relação à Crônica, que é a Mulher Misteriosa, que a gente imagina que se chama Crônica, com base no nosso último vídeo que a gente fez, e aqui nesse link está mencionando assim também, vai ser a principal antagonista. Aquele novo personagem chamado Geras, que a gente também comentou no nosso vídeo anterior, vai estar relacionado com essa Crônica de alguma forma aí, e vai ajudá-la a concluir o plano que ela tá querendo fazer. E parece que eles vão escolher alguns guerreiros de diferentes linhas do tempo pra poder ajudá-los nessa missão também. E aqui é mencionado também bem rapidamente que o Raiden será um sub-boss. Então, meus amigos, essas são as principais informações que a gente pôde pegar aqui no Reddit, né, esses vazamentos, reforçando novamente, que são rumores, tá, não é nada oficial ainda aqui. A gente tá trazendo aqui pra vocês justamente pra especularmos e conversar aqui nos comentários, que tem sido legal pra caramba debater com vocês sobre isso aí. E a gente tem uma última informação aí que eu vou poder fechar com relação a um dublador de um personagem também muito querido aí que o Alanis vai falar pra vocês, meus amigos. Foi confirmado que o dublador do Scorpion não vai fazer a voz dele de novo. Ele confirmou isso no Twitter. E eu encontrei uma especulação lá na comunidade do Mortal Kombat, algumas pessoas comentando que poderia ser o Kevin Conroy, que é quem faz a voz do Batman em inglês. Eu gosto do trabalho do Kevin, eu acho bem legal. Embora a voz do Scorpion no Mortal 10 tenha ficado super legal, no caso eu tô comentando em inglês, porque eu joguei em inglês. Mas o que você acha, Caio, dessa mudança do Scorpion pro Kevin? Eu acho bastante interessante a escolha do Kevin Conroy. Eu joguei o Injustice 2 em inglês e português, justamente pra poder conferir quais eram as vozes que estavam sendo utilizadas ali. E a voz do Batman, cara, ela é muito foda, ela tem presença, ela é grave. E os dubladores, cara, eles também são atores. Então ele pode muito bem usar aquele tom de voz ali e dar uma modificada pra poder deixar o negócio encaixando com o personagem do Scorpion, de maneira que fique bastante interessante. Então eu acho que foi uma escolha bem assertiva aí, porque a voz do Batman ficou muito legal. Mas então é isso, meus amigos. Essas aqui são as informações que a gente queria passar pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam novamente de comentar aqui embaixo, meus amigos, o que vocês acharam de todas essas informações que a gente passou aqui pra vocês. Vamos conversar a respeito aí nos comentários. E não se esqueçam novamente de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. E por favor, gente, compartilhem o vídeo, cara. É muito importante quando vocês assistirem o vídeo aí, clica no botão de compartilhar do YouTube e manda lá no seu Facebook, no seu Twitter. Manda pra algum amigo seu também que goste desse tipo de conteúdo, que isso nos ajuda demais, cara. O nosso canal tá crescendo pra caramba e é graças a vocês. Vamos ficando por aqui, meu querido Alanius. Um beijo, não para você, mas para todos que estão assistindo aí na bundinha de todo mundo, tá? Tchau, 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 tchau.